Bom pessoal, tudo bem? De volta aqui no canal do Sormani, no arroba Fábio Sormani Oficial, arroba Fábio Sormani Oficial, tá bom? Conta pros seus amigos que eu tenho esse canal aí, passa o endereço pra eles, pra gente fazer essa tribuna santista crescer, tá bom? Mas tão importante quanto se inscrever aqui nesse canal é você dar o seu like, dê o like e acione o sininho também pra você ficar sabendo quando é que a gente vai soltar um novo vídeo, tá? Então se inscreva, dê um like e acione o sininho. Pessoal, é o seguinte, eu me sinto muito à vontade pra fazer elogios à torcida do Santos porque eu, ao longo aí dos últimos anos, ou dos tempos aí, sei lá, eu tenho criticado muito a torcida do Santos, né? Falo que ela é preguiçosa, que ela é omissa, que ela não vai no campo, é torcida de poltrona, etc e tal. Porque mesmo jogando em estádios com capacidades maiores, a torcida do Santos, dificilmente ela dá o ar da graça, né? Jogou, por exemplo, o campeonato paulista contra a ferroviária no Carindéia e tinha 18 mil pessoas. Acho que nem isso, acho que tinha 12 mil, não me lembro. Pouco, pouquíssimo, pouquíssimo. Então eu sempre critiquei o torcedor do Santos exatamente por conta disso, né? Da falta de participação, de engajamento do torcedor do Santos em relação à equipe. Mas eu, e reclamei também, critiquei, quando foi feita aquela invasão na Vila Belmiro, na Vila Belmiro, não, no CT, Rei Pelé, quando os jogadores foram pressionar, na época lá, o Daí Helmo, a torcida, o presidente Rueda e tudo mais. E até deixei claro, isso não funciona, a fase não tá boa, vai ficar pior ainda. Pressão de torcida nessa hora só atrapalha. Pois bem, acho que o pessoal me ouviu, não sei, porque eles mudaram completamente a postura, tá? Acho muito bacana isso, então eu estou aqui pra elogiar mais uma vez a postura do torcedor do Santos. O que eu quero dizer com isso? Que tem um perfil no Twitter chamado Corredor Fogo SFC, tá? E eles organizam esse corredor de fogo quando o ônibus do Santos sai do CT, Rei Pelé e vai pra Vila Belmiro, é pertinho. Quem conhece Santos sabe que é pertinho. Mas esse trajeto todo, a torcida embala o ônibus do Santos, carrega o ônibus nos braços praticamente e os jogadores, comissão técnica também. E nesse trajeto, além da presença de bandeira, batuque e tudo mais, tem rojão, sinalizador, tem todas essas coisas que ajudam a embelezar e dar uma atmosfera mais contagiante ainda ao evento. Então, essa torcida, né, do Santos, que tem esse perfil, Corredor Fogo SFC, Santos Futebol Clube, inclusive agradeceu o Jean-Lucas, que o Jean-Lucas fez uma 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 doação pra que essa torcida pudesse comprar rojões, fogos de artifício e tudo mais. Isso já havia acontecido com o goleiro João Paulo pro jogo contra o Grêmio, ele já tinha feito essa essa doação. Agora foi a vez do Jean-Lucas fazer a mesma coisa, né? E então, quer dizer, são jogadores também agradecendo o apoio que vem na torcida. E é muito legal. Algumas pessoas criticaram os discursos que os torcedores do Santos fizeram no sábado pela manhã, no CT Rede Pelé, antes do jogo contra o Grêmio. Eu não critiquei. Ao contrário, achei super legal. Achei super legal. Eles foram lá, conversaram com os jogadores, manifestaram apoio, deram solidariedade ao grupo e fecharam com o grupo. Estamos junto com vocês. O Santos somou de quatro em Fortaleza e não aconteceu nada. ninguém foi esperar o jogador no aeroporto, ninguém ficou na frente do CT Rede Pelé esperando o jogador chegar pra xingar, ameaçar e tudo mais. Não. Foram lá naquele dia, no sábado que passou, pra apoiar o time. E o torcedor tem papel importante. Entendeu? Torcedor ajuda a ganhar o jogo. Mas ele mais ajuda a perder do que ganhar. De que maneira? Se ele não soubesse comportar na que bancada. Pressionando o time, jogando objetos no gramado, de modo interditar o campo. Então o torcedor é importante, velho. Não adianta você querer fechar os olhos pra ele. Ele é um elemento importante dentro do espetáculo futebol. Entendeu? E o que a torcida do Santos tem feito nos últimos tempos, aliás, esses últimos anos da gestão Rueda, são quase três anos e só três manifestações, duas contra o Corinthians e essa invasão no CT. Porque eu me lembro, não tem mais nada. E a torcida, embora esteja sendo castigada por essa administração apocalíptica do Andrés Rueda, ela tá lá parceira do time. Foi um espetáculo lindo, espetáculo lindo, lindo, lindo contra o Grêmio. 13 mil pessoas na Vila Belmiro. Entendeu? Então, vai jogar domingo contra o Atlético. 16 horas. Esse jogo mudou, hein? O jogo mudou. Era 18h30, agora é 16 horas. Tá? 16 horas contra o Atlético vai ser lá na nova arena do Atlético Mineiro. A arena MRV. Depois, na quarta-feira, três dias depois, já tem um jogo contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro. E eu espero, independentemente do resultado de domingo contra o Atlético, eu espero que a vida seja lotada. E o corredor de fogo vai ser feito. Imagina, jogador saindo do CT, embalado pela torcida, sentindo a atmosfera do jogo. E volto a dizer, as palavras dos torcedores no Santos, no sábado pela manhã, no CT, Rei Pelé, os jogadores, elas foram muito importantes. Muito importantes. Porque elas passaram segurança aos jogadores. Mas como nada, nós vamos dar o lado de vocês. Até o final do campeonato. Mas joguem por nós. Honrem a camisa. Correm em campo. Santos tomou uma zeta do Grêmio, a torcida continuou lá, gritando, apoiando. Santos é o time da virada, o Santos é o time do amor, etc e tal. Tá? Então, não adianta querer fechar os olhos para o torcedor. A gente tem que criticar quando eles merecem críticas. Mas tem que elogiar quando eles merecem elogio. E a torcida do Santos está de parabéns. Aliás, eu escrevi um texto no meu blog, tá aí o endereço dele. É o último texto que eu postei, elogiando a torcida do Santos. Elogiando. Que é o parceiro que todo mundo quer e precisa ter num momento tão difícil como esse que o Santos passa. Entendeu? Gente, outra coisa que eu queria falar é sobre o Júnior Caissara. Foi apresentado no Santos, já foi batizado lá pelos jogadores. Aquela brincadeira que eles fazem, né? Tapa na orelha, ovo que quebra. Aquelas bobagens, aquelas crianzices. Mas eles adoram. Fazer o quê? Eles gostam e cada um tem seu gosto e eu não sou eu para ficar jogando o gosto dos outros. Tá? Foi apresentado e ao que tudo indica, já treinando, etc e tal, pode até jogar no domingo contra o Atlético lá na Arena MRV. Tá? Foi apresentado. Então, em cima disso, eu fiquei pensando assim, qual seria o time ideal do Santos para esse jogo de domingo contra o Atlético? Mas antes de falar do time, eu queria falar para vocês o seguinte. Eu não estou gostando do Baço como zagueiro, mas eu notei que muita gente comentando, tanto nas minhas postagens no Twitter, quanto no vídeo que eu soltei aqui no YouTube, as pessoas acham que não, que eu estou equivocado, que ele está jogando bem e por aí vai. Pô, tomara que eu esteja errado, entendeu? Tomara que eu esteja errado. Eu não sou o nome, na verdade. Cada um enxerga o seu jogo, entendeu? Cada um enxerga o seu jogo. O jogo não é igual para todo mundo. Não se iludam. Não se iludam. O jogo não é igual para todo mundo. Então, por exemplo, o Vitor Hugo, meu grande amigo Vitor Hugo, que faz lá vídeos com o Ademio Quintino, ele postou lá oito minutos de vídeo sobre o Joaquim, o posicionamento dele em campo. Para mim, vendo de novo esse vídeo, eu já tinha visto o jogo, ele jogou de zagueiro aberto pela direita. Mas o próprio Vitor Hugo, que postou, achou que ele jogou de lateral direito. Algumas pessoas disseram que ele jogou de lateral direito mesmo. Quem estava narrando o jogo nesse vídeo que o Vitor Hugo postou, sempre falou, o zagueiro, o Gianluca, jogando pela direita, apoiando, abrindo, essa pessoa também ouviu como zagueiro pelo lado direito. Então o cara ouviu o jogo de um jeito, entendeu? Eu não sou o dono da verdade e respeito a opinião de todo mundo. Agora, eu não estou gostando do que estou vendo no baço. Não estou. Não estou. Não estou. Ah, ele é um líder, etc. Legal. Isso é importante. No momento como esse, você tem um líder, você tem um cara desse no seu vestiário. É muito importante. Muito importante. Então espero que eu esteja de fato errado e que o baço seja de fato esse jogador que está todo mundo vendo e que eu não estou conseguindo ver. Então vamos lá. O time que eu imagino para domingo. Falta tempo. Hoje é quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado. Quatro dias para o jogo. Eu escalaria o seguinte time. Vê se vocês concordam. João Paulo no gol, três zagueiros. O Santos tem que estar bem precavido. É sistema mais defensivo. É retranca. Então João Paulo no gol, Joaquim de novo como terceiro zagueiro. Contra o Grêmio, para mim, não fazia sentido nenhum. Era jogo em casa, não precisa ter três zagueiros. Agora fora, precisa. Então João Paulo, Joaquim, o baço. Vamos ver como é que vai ficar o baço. E o Alex, os três zagueiros. Joaquim pela direita, o baço centralizado e o Alex abrindo pelo lado esquerdo. O meu meio campo. Aliás, o Ala pelo lado direito. Juno Caissara. Eu faria a estreia dele. Se ele tiver em condições, bota para jogar. Bota para jogar. E o Ala pelo lado esquerdo, o Dodô. Sem problema nenhum. Para mim, é um jogador que me passa confiança. Tem gente que não está gostando. Volto a dizer, respeito também. Eu me sinto seguro quando eu vejo o Dodô em campo. Aí, ao lado desses dois alas, o Caissara pela direita e o Dodô pelo lado esquerdo, eu colocaria o Rincón centralizado. Tá? Aberto do lado direito dele, o Dodô e do lado esquerdo dele, o Jean Lucas. O Jean Lucas. E lá na frente, eu deixaria o Soteudo e o Marcos Nonato. Então, eu deixaria no banco o Nonato. Eu deixaria no banco o Lucas Lima. Entendeu? Que são peças importantes. O Lucas Fernandes também deixaria... Perdão, Rodrigo Fernandes também deixaria no banco. Que são peças importantes. Que, de repente, o Santos pode precisar durante o jogo. O Aguirre tem de onde puxar. Antigamente, tinha ninguém para colocar em campo. Não tinha onze. Hoje, a gente vê que o time pode se dar o luxo de deixar no banco um Nonato, um Lucas Lima, um Rodrigo Fernandes. Você pode dizer para mim, ah, mas também não são lá grandes coisas. Ok, não são. Mas são bem melhores do que a média de jogadores do Santos. Tá? Então, vamos repetir o time? Veja se vocês concordam. João Paulo, três zagueiros. Joaquim Basso e Alex. Caissara na direita. Dodô lá do lado esquerdo. Rincón, Dodi e Jean Lucas. E lá na frente, Soteudo e Marcos Leonardo. E ainda você tem mais uma opção no banco de reserva. O Lucas Braga. Você tem também o Furc no banco de reserva. Veja, a situação começa a melhorar. Acho que o Santos tem condições de fazer o segundo turno bem legal. E se o Roberto Pereira, o argentino, for de fato contratado, vai melhorar ainda mais. O Galo está viajando para a Europa para conversar com o jogador. Conversar com o jogador. Ah, mas parece que o Santos está atrás do Messi, do Cristiano Ronaldo. É só o Roberto Pereira. Escuta, mas para o Santos eles representam o Messi e o Cristiano Ronaldo. A realidade. Ele, no Santos, significa isso. Ele é um jogador diferenciado. Fora da curva da realidade do Santos. Entendeu? Se o Santos conseguir contratar esse jogador, ótimo. Então eu acho positivo o Galo pegar o avião e ele estar lá e conversar com o jogador. Ô Pereira, vem cá, cara. Você está aí, gente. Vem cá, ó. Dá uma olhada. Seduz o cara. Traz o cara para cá. Porque com ele no time, ele é um jogador que faz as três funções do meio campo. Ele faz um primeiro volante, ele faz um volante de saída e faz um meia. Tanto centralizado como aberto pelas beiradas. É um jogador que te dá N opções. N opções. Então eu acho muito correto e aplaudo também a iniciativa do Galo em viajar até a Europa, no caso da Itália, para conversar com o jogador e com a gente dele. Porque quanto mais jogadores experientes o Santos tiver nesse momento e de qualidade, melhor vai ser para jogar contra os atléticos fora de casa, contra Palmeiras fora de casa, contra Flamengo fora de casa, contra Botafogo fora de casa. São todos jogos grandes e importantes que o Santos vai fazer fora de casa. E você precisa ter jogador que tenha estofo, costa larga, pesada, casca. E esses caras têm. Então, gente, é isso. Passei aqui nessa quarta-feira para deixar esse vídeo para vocês, falando aí da torcida do Santos, elogiando a torcida do Santos, o Júnior Caissara, que acho eu, deve jogar como ala pelo lado direito contra o Atlético, a manutenção do sistema com três zagueiros, e a iniciativa do Santos em atrás do Roberto Pereira, que eu acho muito válido. Tá bom, pessoal? Então é isso. A qualquer momento a gente pode voltar aqui no canal do Sormani. Fábio Sormani Oficial, arroba Fábio Sormani Oficial. Mas não se esqueça, hein? Dê seu like, se inscreva no canal e acione o sininho. A gente se vê. E aí E aí